Bom dia A gente está fazendo de tudo para salvar ela aqui mas infelizmente ela não depende só de mim, ela respira ainda mas não sei o que acontece, não sei o que aconteceu, tudo é dado para ela, leite, pão, mas infelizmente quem sabe o que aconteceu, está no respirador aqui, já tomou uma injeção, ela está reagindo não sei o que não é mais